o salve prezados está aqui pelo menos por enquanto será a última postagem acerca de livros é relacionados com publicidade design propaganda arte gráfica voltada para arredito com consumo sobretudo como já disse antes esses vídeos estão sendo feitos para incorporação é uma postagem escrita em meu blog aqui é tudo anuário da grafis grafis criada por um suíço durante a segunda segunda grande guerra mundial acabou se tornando um uma instituição né uma instituição do design design gráfico das artes gráficas em geral hoje em dia você acompanha mais pelo site a produção e você também pode comprar estas obras pelo site aqui a maioria encontra em cebos o famoso sebo do messias né com os três eu comprei lá a revista sempre segue esse padrão essa capa dura muito simples grafis anual ano é o período a corresponde uma sobrecapa quase todas as sobre capas corradas eu corrigir com fita fita mágica durex adesiva o geral tu fala muito essas publicações deixa eu remover aqui porque para gravar aqui tá meio complicado olha só o que é tudo no improviso você tem uma ideia como referência obra de referência isso aqui é magnífico o papel de excelente qualidade a encadernação competente olha só que são as anuais grafis anual aqui aqui é a pôster anual que outra pôster que o catálogo anual normal o zero alves pinto já teve material publicado aqui zero alto também hoje em dia eu não vejo muitos brasileiros não viu aparecendo na grafis é uma coisa meio meio rara se ver eu acho que tá mais aqui um pouco pronto a outra grafis anual olha aquele padrão que eu falei é aqui é uma capa muito simples e sobrecapa o que ajuda na durabilidade dessa papel de excelente qualidade aqui e pode ver não aparece nem ponto de oxidação é o papel acredito que até livre de ácido mesmo pela época que foi publicado por que ele não oxida a revista são fantástica as cara só não fico comprando mais acompanhei porque ocupa muito espaço que é uma revista pôster hoje eles selecionam muita muitos livros por temática e por exemplo você quiser apenas uma uma grafis um pôster especial de no publicidade onde houve no você consegue no site o manual é só de pôster eu sou apaixonado por cartaz pôster já falei isso né acho que foi o que mais me atraiu em ziraldo trabalho dele como no cartaz para transmitir uma idéia sem precisar de um comercial de alguns segundos até de um minuto e é um grande artista viu é um grande o xamã dessa religião moderna chamada publicidade tá aí vou incorporar este vídeo a minha postagem sobre publicidade quem quiser conferir tudo deixar o link na descrição do vídeo um abraço a vocês e até a próxima